Se você for parar pra pensar, não vai ter muita diferença em divisão de treino, né? Assim, no contexto geral, né? É, tipo, não muda tanto pra um cara que é harmonizado. O que vai mudar mesmo é, tipo, o cara que é harmonizado, a recuperação dele vai ser mais rápida. Então ele consegue dar mais estímulos durante a semana do que um cara, talvez, que seja natural. Sim. Porque o que o cara natural demora pra recuperar é ele poder fazer um outro treino. Tipo, ele treinou peito. Pra ele conseguir treinar peito de novo, demora mais a recuperação, se tratando, se comparando com um cara harmonizado. Tipo, um cara harmonizado. Se ele treinou peito na segunda, cara, tipo, no outro dia, no outro dia tem gente que já treina de novo, dá outro estímulo. É lógico que não é bom também, mesmo o cara que toma não, não seria o ideal. Mas é muito mais acelerado, muito mais rápido o processo de recuperação. Então ele consegue, tipo, ele consegue dar mais pancada no músculo mais vezes na semana do que o cara natural. Sim. Né? É, por exemplo, a gente treina que, vamos lá. A gente treinou pernas hoje. Que é o que realmente aconteceu. A gente treinou perna hoje. Lá pra sábado tá doendo a perna ainda. Sim. Então, por exemplo, a gente já treinou com gente que utiliza esteroide, ou bastante ou pouco, mas, tipo, assim, às vezes ele treina a perna na quarta, lá na sexta ele tá zero bala já. Dá pra treinar de novo. E aí, essa que vai ser a diferença. Porque o treino não vai mudar. Você vai fazer um treino... É. O treino é igual, é igualzinho de uma pessoa que usa... É, não tem... 10 mil quilos de bomba. Sim. A diferença é essa. A recuperação vai demorar mais. Então, a gente treinou peito segunda-feira, mas tá doendo o peito aqui ainda. Então, o que que fica legal pra uma pessoa natural? Ela fazer uma estratégia pensando sempre no outro dia. Então, por exemplo, você treinou peito, mas trabalhou muito o ombro também. Secundariamente. Então, fica... Será legal você fazer ombro na terça-feira? Dá pra fazer. Mas vai cair um pouquinho o rendimento, porque você usou ele muito pra fazer, né? No caso de uma pessoa que usa anabolizante, que essa recuperação é muito rápida, talvez ele treine o ombro no outro dia de boa. Tranquilo. Porque, tipo, às vezes o cara consegue até treinar peito, que dirá o ombro. É, exatamente. O ombro foi só um auxílio ali pra ele. O mesmo músculo, às vezes, ele consegue treinar direito. Exato. Então, é isso que eu tô te falando. Se o mesmo músculo, talvez, ele consiga treinar, que dirá o secundário, que seria o apoio, né? O sinergista. Isso não vai fazer muita diferença pra ele, né? Se o próprio peito, ele já consegue uma recuperação, o secundário que foi ativado ali, usou ele, mas não quanto o peitoral, né? Por isso que você até fala, secundário. Ele usou ele como um suporte. Daria pro cara treinar o ombro de boa. De boa. Tranquilo. Porque, cara, tipo, eu acho que isso que diferencia, talvez, o cara natural do hormonizado. Porque a gente treina peito, a gente é natural. Pra gente conseguir dar outro estímulo, vai ser daí, tipo, a gente treinou peito na segunda. Quinta-feira a gente vai conseguir, talvez, dar outro estímulo. Sim. O cara que é hormonizado, lembra o vídeo que você viu do Renan falando? Que ele precisa melhorar as costas e ele tá treinando três vezes? Então, tipo, ele dá um dia, treina, outro dia ele dá intervalo. Depois ele já volta e treina de novo. Sim. Um dia, depois ele dá intervalo, volta e treina de novo. Então, o cara consegue dar mais estímulo, dá mais estímulo do que o natural. O natural vai dar ali, tipo, de uma a duas vezes na semana, um grupamento muscular. Enquanto o cara que é hormonizado, consegue fazer três treinos, se precisar. Exatamente. Né? Então, isso faz muita diferença. Porque, tipo, ou imagina se o cara treinou. Daí, 24 horas, 48 horas, recuperou. Então, ele consegue ir lá e treinar de novo. E é bom mesmo, né? Por isso que ele consegue... Tipo, zero, como se não tivesse treinado. É, entendeu? Então, velho, tipo, a evolução que ele vai ter vai ser muito maior. Enquanto nós treina, aí fica dolorido, dói. Aí você consegue treinar só. Cara, a gente teve treino que passou a semana. E tá doendo ainda, né? Tá doendo. Tipo, você treinou a segunda, peito na sexta, tá doendo ainda. É, e às vezes não é nem o músculo secundário. Porque, tipo assim, a gente treinou peito na segunda. Você vai treinar costas na terça, mas mesmo assim acaba atrapalhando um pouco, né? É, porque, tipo, o movimento você vai alongar, você vai sentir, né? Então, galera, a diferença de um treino pro natural, pra uma pessoa hormonizada, é o tempo de descanso, é isso. O tempo de descanso. O treino é igual. Claro que muda a força também, porque o cara hormonizado, ele vai ter mais força, ele tá com testosterona, hormônio a milhão. Então, às vezes, ele vai ter um pouco mais de força. Mas o treino, as séries, as repetições, bisete, drop set, é igual, igualzinho. Só vai mudar essa questão da recuperação. Pode ir mandando pergunta, tá, galera? É, porque... Perdão, por favor. Que a gente vai respondendo também, pode falar. E eu já vi gente falar assim, tipo, ah, eu sou natural, meu treino é mais tranquilo. Nada a ver isso aí. Tipo, ah, meu treino, eu não posso pegar muito peso, porque eu sou natural. Não tem nada a ver. Porque o treino, você tem que sempre levar o teu músculo ao extremo. Então, mas na verdade, o cara que é natural, eu acho que ele tem que fazer mais difícil ainda, mais pesado do que o que não é. Porque é isso, ele tem que romper mais fibra, ele tem que fazer mais coisas ali pra ele ter um resultado melhor. Ele sempre vai tá pra trás. É aquilo lá, o cara faz uma preparação de três meses pra competir, você vai competir natural, você vai demorar seis meses, sete meses, oito meses, um ano talvez. Então, é mais isso, é a questão do tempo. O tempo de descanso, o tempo que o resultado vai aparecer.